Salve, salve, integral médica! Estamos aqui preparando minha refeição. Vamos falar pra vocês como está a refeição do Horst para se enquadrar nesse peso da Classic Physique. Será que ele vai conseguir? Será que ele não vai? O que ele está fazendo? Bom, já adianto pra vocês. Estou preparando o meu rambo, porque, né, não tem coisa melhor do que você mesmo preparar o seu rambo e saber o que você está comendo. Chilapinha dos deuses e o irmãozinho. Hora de virar. Vamos lá. Já era. Bom, vou pegar agora meus verdes. Folhas verdes e legumes. Eu gosto bastante de alfaça americana. Vinagre de maçã. Eu gosto bastante. Além de matar as bactérias, ele faz muito bom. Muito bem para o estômago. Essa é a minha terceira refeição. Minha refeição pré-crime. Hoje é creme de costas. Mútuo. Essa conta. Tem uma senhora. Tem uma salzinha. Tem para o rio. Tchau. Vamos para a refeição, meus queridos. Bom, quem me acompanha lá no grupo do Telegram, que eu posto todas as minhas informações, protocolo, dieta, treino, tudo lá, sabe que minhas refeições atuais estão em 5 refeições no dia, com 200 a 300 gramas de tilápia ou frango, peso cru. E nos dias de treino, 5 vezes por semana, eu adiciono em uma dessas 5 refeições, 300 gramas de arroz. Aqui fica o meu carboidrato. No dia, eu posso adicionar 20 gramas de gordura. Então, eu deixo para a última refeição, onde eu acabo usando ou azeite, ou gema, ou também divido algumas com semente de chia, que é muito bom para o intestino. E as pessoas às vezes perguntam, pô, Rocha, você consegue controlar a vontade de comer doce e tal? Como é que você faz? Cara, nos dias que eu tenho mais vontade de comer doce, dessa refeição que eu posso colocar 300 gramas de arroz, eu substituo esse carboidrato por frutas com um pouquinho de iogurte. Tipo assim, coloco lá uma porçãozinha de morango com melão e um pouquinho de iogurte. Às vezes coloco uma aveia para ter um pouco de fibras e tal. Isso já ajuda bastante a saciar a vontade que eu tenho de doce e tal, e dá uma controlada na fome. Claro, eu uso alguns manipulados, tipo colinatos de cromo e outras coisas, que me ajudam a controlar a fome, para eu poder me enquadrar nesse peso da Classic Physique, né? Porque a gente precisa de um tempo longo passando fome. Então, se você tiver uma dificuldade muito grande, comer coisas que você não gosta de comer, e ainda ficar com fome o tempo todo, é claro que você vai quebrar a dieta, é claro que você não vai conseguir. E tendo feito essas manobras e tal, eu consegui me adequar. Eu fiz também um tempo do jejum intermitente, que a galera viu, estava comendo só após as 18 horas e tal. Me adaptei por um certo período, mas agora consegui melhorar a estabilidade da minha rotina com essa maneira de dieta. A minha densidade muscular melhorou muito. Eu sabia que com o jejum eu perderia um pouco de densidade muscular, mas foi uma fase, onde eu usei para conseguir me adaptar e chegar a essa forma de dieta que a gente planejou aí, né? E o sizing, para conseguir ir a caminho da definição, da muscularidade, de todos os padrões que a Classic Physique pede. E estamos conseguindo, está ficando interessante. Mas não vai ser hoje que vocês vão ver meu shape. Vai ficar com o próximo vídeo, deixa eu comer um pouquinho. Já continua o papo. Para o campeonato de Campinas, no final de outubro, eu estava mais ou menos com o peso que eu estou agora. Só que eu não estava com a condição tão boa quanto eu estou agora. Eu já estou mais condicionado do que a última semana de finalização para o Campinas. E com o shape muito mais encaixado e tal. A dieta estava meio parecida até. A gente já sabe meio o caminho das pedras e tal. E a questão da pele, da definição, vem com o tempo de dieta. Então, como a gente já vem trabalhando desde aquela época, naquela época eu não estava há tanto tempo com tanta constância assim, e minha pele não estava tão fina, a gordura ainda estava um pouco emplacada ali. Agora está sendo bem mais fácil. Estou sentindo que eu estou em uma definição, uma condição de pele muito boa. Melhor do que eu estava na semana de finalização para o Campinas. Ainda faltando seis semanas e meias para o Super Show. Para o Campinas, eu estava fazendo uma dieta com um pouco mais de calorias do que essa daqui que eu estou fazendo hoje. E do Campinas, um mês depois teve o Expo Super Show em novembro, o qual eu ganhei o cartão profissional, onde eu entrei em uma dieta um pouco mais rigorosa do que essa daqui. Essa eu como carbo cinco vezes por semana. na outra eu estava comendo dois dias sem carbo, um com carbo, né? Com essa mesma quantidade. Então, acredito que nos próximos passos aí o saísen vai dar mais uma apertada ainda, por conta de descer o peso, não por conta da definição mesmo. Porque a definição já está indo para os caminhos certos. As pessoas perguntam bastante também sobre refrigerante zero, molho zero, e essas coisas, claro, não fazem bem para a saúde. Mas não vai atrapalhar o shape em questão de definição. Por conta do adoçante, eu prefiro retirar ele umas três semanas antes do campeonato, porque eu acho que atrapalha um pouco no condicionamento, no visual da pele, o adoçante, no nível de competição, né? Agora, o nível de pessoas que estão buscando um visual e tal, uma forma física, isso não vai atrapalhar na dieta, não vai atrapalhar no seu cheiro. Mas não é que faz bem para a saúde. Um arroz? Eu gosto mais assim, de biscoito de arroz. Mais fácil de preparo também. Essa refeição, você comeria quantos de arroz, se fosse arroz do irmão? Trezentos. Isso equivale a quanto? Dá uns cento de arroz, biscoito de arroz. Mas eu quero adotar. Será que ele está de pré-contos também? Será? Será que ele está? Está assim. Não tem tempo. Acredito que eu estou fazendo o melhor que eu posso, tanto nos treinos, quanto na dieta, quanto a cada minuto do meu dia, como eu disse para a galera. Teve tempos e tal que eu não estava vivendo 100% bodybuilding, mas nunca deixei de competir, nunca deixei de ganhar campeonatos. E agora eu estou fazendo cada minuto do meu dia, voltado para o bodybuilding. Pensando nisso, pensando na competição, pensando em tudo. Cada passo, cada respirada que eu dou, almejando ali o primeiro lugar do pódio. Depois do Arnold Classic, fiquei muito empolgado. Acho que essa feira no Arnold, acho que essa feira lá no Rio vai ser muito legal também. espero que esteja cheia, porque eu nunca tinha visto uma coisa daquela, uma energia. Acho que só um brasileiro mesmo é capaz de trazer essa energia, sabe? de estar ali junto mesmo, de gostar, de admirar um atleta e tal. Fiquei muito feliz, muito empolgado, tá ligado? Parecia que, tipo, eu sei tudo o que o Rafa viveu, tudo o que a gente passou, todas as nossas batalhas e conquistas e pedras no caminho que ninguém fica sabendo, sabe? Seis e seis das coisas ruins que acontecem na vida dele, ele também sabe da minha, das dificuldades, né? Família, essas coisas. E, acima disso tudo, ele conseguiu trazer ali no palco, conseguiu atrar a vitória, conseguiu levantar a galera desse jeito, tá ligado? Isso me motivou demais, mostrou que o Brasil tá, tá indo pra um caminho que tá fazendo o bodybuilding ser o novo futebol, sabe? Ser o novo futebol, a galera gostar da gente igual, gosta, assim, dos jogadores e tal. E o que depende da gente é não dar o suor e sangue pra tá lá no primeiro lugar do pódio. Eu não sei, né, assim, detalhadamente, especificamente, sobre as marcas do mundo todo. Mas eu acredito que em questão de atleta e desempenho, desempenho no palco, a Integral Médica hoje tem um time com mais bagagem e vitórias do mundo. Só o sardinha. Só o sardinha, competiu 300 vezes. O sardinha é imorrível, fio. É o papa da musculação brasileira. Eu acho que tá todo mundo mais que certo, o sardinha tá desempenhando um trabalho muito foda. Fico muito feliz de ter trazido ele pra Integral Médica. Tá só agregando, só mostrando que a gente tá fazendo o trabalho certo. Que é os guris. Hoje meus treinos estão assim. Quarta-feira, costas e bíceps. Quinta-feira, peito, ombro e tríceps. Sexta-feira, perna. Sábado, costas e bíceps com um volume um pouco mais reduzido do que na quarta. Domingo, peito, ombro e tríceps com um volume um pouco mais reduzido do que na quinta-feira. Eu quero saber qual treino vocês querem que a gente filme e mande no canal aqui da Integral Médica com todos os detalhes, todas as informações do treino, como que eu tô treinando e tudo mais. Então vocês deixem aqui nos comentários qual treino vocês querem ver detalhadamente. Se inscreve no canal, deixe sua curtida. Deixa a sua motivação aqui nos comentários que é muito importante. A gente lê todos, se motiva sim, com sua energia. Obrigado por estar aqui no canal da Integral Médica. Vamos que vamos. Horse Team 2022.